Hoje vamos falar um pouquinho das expectativas para 2021, o que poderá chegar em 2021 também e o que eu gostaria também que chegasse em 2021. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Neng Sanseya Awakening porque hoje fazendo um vídeo diferenciado, uma coisa mais de bate-papo, tanto com vocês como vocês comigo também. Já que eu coloquei na aba Comunidade do canal, caso você não participe das abas Comunidade do canal, sempre posta alguma coisa lá que vocês poderão participar e nesse vídeo alguns comentários foram selecionados também. Fechou? Então vamos começar aí sobre o que eu espero para 2021 em Sanseya Awakening, tá? Eu poderia fazer uma live falando do que eu gostaria, do que eu espero que possa vir também, eu gostando ou não, mas aqui eu vou dar uma pincelada do que pode vir, que inclusive eles não entregaram tudo, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi o que tem de atualizações da próxima terça-feira, então se já veio aí alguma atualização das coisas que eu citei aqui, tá certo? É como se fosse aí, dê uma acertada, beleza? Ou algum comentário acertou também. Fechou? Então vamos para a primeira coisa que eu gostaria de ver aqui no Sanseya Awakening em 2021. Despertar da Armadura. Sim, é óbvio que teremos Despertar da Armadura, né? A cada um ou dois meses é lançado aí um Despertar da Armadura lá no servidor chinês, que vem migrado aqui para a gente, porém, seria dos personagens que eu estou mais hypados para vir, tá? Para serem lançados, né? Dos que não foram anunciados até o momento da gravação desse vídeo. Eu gostaria de citar três, eu gostaria que sempre pensado o pior personagem atualmente do jogo, ele poderia receber um CR. Pensando nessa lógica, vamos citar aqui o meu top três. Maiora de Pavão é uma personagem que eu acho que tem uma mecânica bem legal, né? De contra-ataque e de se autobufar, porém, o dano dela é tão flop que não vale nem você forçar o ataque nela para ela causar dano extra no adversário, já que temos oponentes e nem precisa ser atacado para que ele cause um grande dano. Por isso, para mim, ela é a pior personagem hoje essa do jogo. Já tivemos aí do C de Sagitário, beleza? Fazendo aí um reforço que poderá vir personagens exclusivos do mercado. E agora, a Maiora de Pavão, eu gostaria que o dela fosse, sim, o próximo, beleza? Não vou especular as skills aqui para não prolongar demais o vídeo, mas eu não tenho muita expectativa que o CR dela seja bom também. Pegando a mesma vibe do C de Sagitário, matematicamente falando aqui, ela custou um terço de um livro. Então, os upskills dela seriam mais baratos. E por causa desse detalhe, eu acredito que eles não devam fazer ela bem forte, né? Mas eu gostaria que fizesse ela bem forte, obviamente, porque aí seria uma personagem mais free-to-play, né? A gente conseguiria pegar livros extras dela aqui baratinho. Mas, enfim, é isso aí. Vamos para o próximo da minha lista. A Iori Divina é aquele personagem estiloso, mas ele foi um desastre do seu lançamento, beleza? Então, o que pode salvar um personagem que é um desastre? O CR. E o CR, sim, do Iori Divina, deveria vir. Embora eu posso especular que poderia voltar ele no segundo ano, né? De aniversário do jogo, ter o CR dele, ter o lançamento dele de novo, para quem não tem. E, afinal de contas, só quem tem o Iori Divina é quem estava no evento de aniversário do jogo. Então, hoje ele é o personagem mais raro do jogo. Às vezes ela aparece com umas estratégias pontuais no game. A Saori é uma personagem que perdeu bastante brilho depois que veio o Shun Divino. Eu ainda enfrento algumas Saoris com umas estratégias bem defensivas e interessantes no PVP, forçando que a gente tenha que eliminar ela primeiro e tal. Cara, a Saori, eu acho que agora com a vinda do Shiong Sapuri, ela vai ficar um pouquinho mais obsoleta ainda, né? Mais um protetor. E por isso que a Saori precisa de um CR para ela brilhar um pouquinho mais no PVP. Afinal de contas, a Saori é uma das protagonistas do jogo e ela merece maior destaque. E como ela está em baixo atualmente, um CR dela depois desses dois, que realmente são muito ruins. A Saori ainda dá para usar alguma estratégia. Mas essa aí é um Despertar da Armadura em breve. Essa aí seria uma das coisas que eu gostaria que viesse aí rapidamente em 2021. Não em 2022, 2023. Enfim, vamos para o meu próximo tópico. Já postei aqui no canal que no servidor japonês, Rise e Cosmo, eles têm animação aqui, né? Nos classe S tradicionais, né? Vibe um Shun Divino, né? Eles têm esse fundo aqui do Shun Divino. E eu gostaria que viesse aí em 2021 isso para o nosso servidor global. Da mesma forma dos personagens que ainda não tem, né? Eu espero que lancem isso daí em 2021, já que não lançaram em 2020. Para que o jogo fique mais bonito, mais polido. Uma das coisas que a comunidade quer é aqui, amistosos entre amigos, inter-servidores, né? Já que eu só consigo adicionar galera aqui do servidor A1, né? Que é o meu servidor, adicionar a galera de outros servidores. O jogo, ele tem como nós jogarmos com outros servidores na hospedagem. São somente outros servidores. Como vocês podem ver aqui, ó. Asterion. Aqui é Pegasus. Jabu. Asterion. Então dá para jogar com outros servidores. Porém, no PVP ainda não tem essa modalidade. Eu gostaria que tivesse isso daí em 2021. E a galera vai gostar pra caramba, que vai dar para a gente fazer, inclusive, alguns torneios amadores. Tanto no meu canal, quanto em outros canais. Ou até mesmo você fazer torneios aí com seus amigos e tal. Você incentiva a galera a jogar. Não apenas no DG. Que o DG é quebrado, né? Infelizmente o DG, ele é desbalanceado conforme Cosmos e Upskill. Mas eu acho que um duelo sagrado para a diversão aqui vai ser a melhor forma de brincar, né? Que aí, tanto iniciantes, quanto endgame, quanto jogadores que estão começando uma nova conta. Ou seja, ele já é experiente, porém tem uma conta muito mais fraca. Não consegue jogar. Mas dá para jogar aqui nos duelos sagrados, né? Até mesmo torneio Eladio do Fogo. Eu gostaria que eles colocassem, pelo menos, aqui a galera full 5 para brincar melhor, né? Mas, pelo menos, tendo essas modalidades aqui, eu acho que vai ficar bem mais da hora para fazer aí alguns torneios. Principalmente quando tem um desbalanceamento muito alto de níveis de jogadores para jogadores. Aqui fica bem mais balanceado. Uma das coisas que eu mais gostaria, se fosse para aliciar o que eu mais gostaria do jogo, é balanceamento dos personagens classe A e classe B. Inclusive classe C, que tem potencial, igual um dia eu faço aí algum vídeo sobre o Santuário aqui, ou sociedade do Santuário, mas enfim. Vamos focar no A e B. Eu gostaria que tivesse balanceamento neles. Não precisa mudar as skills, as mecânicas deles são até legais. Então, não precisa mudar os status, porque eles são mais baratos, são mais fáceis de conseguir. Então, beleza, tem que ter alguma desvantagem quanto a isso aí também. Mas eles precisam ficar jogáveis, né? E é uma coisa bem simples para esses personagens ficarem jogáveis. Aumentar o multiplicador de dano, que fique, pelo menos, próximo aos classes S. E não bem distante, como é atualmente. Como uma skill de custo 2 de energia com multiplicador de 240%, full skill, vai competir com o Farol Flop de custo 0, que causa aí 450% de dano, o dobro do dano ainda gera energia. Como alguém cura 140% em área, chega a ficar próximo de um cara que cura 400% com ataque costo com o melhor, e ainda com mais 4 skills diferentes, né? Sendo que, mesmo se a Marinha tivesse aí uns 400% de multiplicador de cura, ela ainda não seria melhor do que o Axeus. Ela teria aí uma vantagem de custo 1 de energia, né? Na sua rodada, ela poderá ativar, ao contrário do Axeus. Mas ela não terá essa atividade do Axeus de debuffar, ressuscitar, dar buff passivamente, reviver. Então, a Marinha, ela não vai superar o Axeus. Mas, para quem não tem o Axeus, pelo menos, poderia upar a Marinha. Hoje, Marinha não é viável de jogar no PvP. Mas espero que vocês estejam entendendo a lógica onde eu quero chegar. Eu poderia até fazer um vídeo de como eu gostaria que fosse aí os classe A e classe B. Eles buffando, né? Pelo menos com CR, tipo CR, ele vira tipo mito, personagem, ou pelo menos mais game changer, né? Mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Enfim, nós teremos aí também as collabs. Provavelmente teremos collab a qualquer momento aí no jogo. Então, gostando ou não, eu espero que o lançamento dos personagens sejam bem legais aqui para nós, beleza? Porque se a galera gosta de jogar com o Shun de Praia, eu acho que um Goku não vai ficar tão mal assim, meu ponto de vista. Desde que ele tenha um set skill, uma vibe de gameplay bem da hora. Como eles fazem atualmente, né? Todo personagem que eles lançam tem uma gameplay bem legal. Então, eu espero que pelo menos quando eles lançarem esse collab, tenha aí as gameplays. Bem divertida para a gente. Para a gente, pelo menos, não ficar tão contrariado com aquele outro personagem. Esses seriam alguns tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora, eu gostaria de compartilhar alguns comentários da galera que postaram na nova comunidade. Mas antes, não esqueça de deixar o amor ao canal, deixando o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Fechou? Então, vamos para o comentário do Eva. O que eu gostaria? Livro de habilidade de outros personagens naquela lojinha dos duelos sagrados, que é conhecida como o mercado da Arena de Honra. São sempre os mesmos. Podia também ter um evento PVP com todos os cavaleiros, tudo um. Seria muito divertido. Eu acho que seria bem da hora. Novas modalidades de PVP. Vai ter mais citações aqui também. Eu não citei porque já tem alguns exemplos aqui que PVP seria bem da hora. Eu achei bacana aí essa mecânica. Tipo um PVP melee, talvez. Mas poderia também ter lá na Arena de Honra. Eu acredito que nada vai superar os duelos galácticos. A preferência será dos duelos galácticos. E a atualização das skills dos personagens que ainda não temos da pool lá no mercado da Arena de Honra, algum dia vai ter. Tá? Tem algum patch que eles vão lançar ainda no jogo. Isso aporta nós aguardarmos. Tá demorando? Tá demorando. Mas a gente sabe que tem um patch pra ser lançado. O Holly Avegg mandou. Quando lançar personagem novo, colocar as flores do templo dele para a troca. Troca de poeira roxa, mais fácil. Melhorar o drop de itens na dimensão. Não dropa quase nada de recursos lá. Mesmo a Dunge e o Seno no andar 11. Voltar com a loja especial por diamantes que vendia caixas de armadoras selecionáveis e até bombulhos dos deuses por diamante. Que pra quem não pegou isso, veio uma vez custando 2 mil diamantes. O que que rola? Essa é a loja que parece um yoga dourado que eu chamo de loja do yoga. Ou a yoga de Cis. Não me recordo. Mas o que que acontece? Eu acredito que não está aparecendo essa loja mais por causa da troca limitada. A troca limitada, depois que começou a aparecer no servidor global, não está aparecendo mais aqui a loja do yoga. Que vem com coleção de rags, às vezes. Mas é uma loja que vem com desconto bem bacana pra quem tem muito diamante na conta. Por isso que eu reforço aqui com vocês uma dica. Mantenha mais de 5 mil diamantes. E quando aparece essa loja, os descontos são bons. Lá é o momento de gastar diamantes. Você compra a gema mais barata, a caixa é mais barato. O que a gente gastaria aí, 8, 10 gemas de troca no baú de armadura. Lá a gente comprava por 500, 600 diamantes. Normalmente lá é mais barato, uns 20% convertendo aí pra diamante. O drop de itens eu acho que é questão de pay to win, né? Ou da quantidade de personagens que você quer ou passa as estrelas. Por exemplo, eu nem farmo mais disso. Eu farmo disso, eu faço espaço astral. Mas pra quem vê o pano personagem, tipo assim, vai full. Eu já coloquei, nunca falta. Só falta mesmo dimensão porque eu não faço, né? Normalmente. Mas é isso, beleza? Referente a isso, eu acho que talvez futuros podem lançar em um andar 12. Provavelmente eles vão lançar em um andar 12, um andar 13. Mas isso deve demorar pra caramba. Aqui é coisa pra pay to win gastar, né? E indo pra próxima pergunta do Guilherme Barr. Troca de poeira divina, coisa que não apareceu essa semana. Não apareceu por causa de monetização. Vão querer monetizar o Poseidon? Eu acredito que a gente não deba ter tantas trocas de poeira divina nas próximas semanas, nas próximas trocas limitadas pra eles monetizaram o Poseidon. E depois que eles monetizaram o Poseidon, aí sim eles vão voltar a colocar a troca limitada da poeira divina. Tá? Mais ou menos a vibe do Hacks ficou mais ou menos um mês mendigando lá a troca limitada da poeira. Vinha só 10 trocas, depois 30. Nem sei quantas que tá agora. Mas enfim, eu acho que é pra monetizar o Poseidon, o CRD. O Diego Ramalho mandou. PVP especial só de Rank A e B? Tipo pra rolar muita estratégia. Seia DPS, IK, Ataca em Área, Marim, Katia na Cura, Misty e Algo no controle, etc. Eu gostei bastante dessa ideia. Eu já tinha conditado em algum momento ou li alguém comentando sobre isso. Eu achei fantástico, talvez um PVP me li. E também migrado pra Arena de Honra. Ou um novo PVP especial, sabe? Poderia lançar um PVP paralelo aos duelos galácticos. Em especial, dando algumas recompensas diferenciadas também. Igual o PVP citado anteriormente. Todo mundo sem upskill. Eu acho que seria bem da hora também. Concordo aí com o Diego. Rodrigo Break, Rodrigo. Mandou aqui. Queria que tivesse uma ramificação na história para adicionar sem outras histórias do CDZ mesmo. Saga de Asgard, os filmes, animes, mangás. Tem muito carinha legal que dá pra adicionar. Até o ano de 2050, talvez. Então, esse é o lance que a galera ainda tem muitos jogadores que não sabem. Mas é referente a direitos autorais. O que você paga e o que você pode utilizar? O nosso Sankseye Awakening só pagou o que tem no mangá, beleza? Então, tudo que é saga filler, não temos no jogo. Exceto o Alma de Ouro, que eu não sei o que aconteceu. Se eles fizeram alguma negociação, alguma peceria com a galera do Alma de Ouro. E temos o Ayori Divino, que poderá lançar posteriormente novos personagens. Spin-off, que é, no caso, o Alma de Ouro. Mas Lost Campus, que é a galera mais hype. Omega, que eu acho que é ok o desenho também. Sankseye Show, filmes, demais spin-offs, não teremos. A menos que a GT pague. Porém, eles não precisam pagar, porque eles têm muitos personagens ainda pra lançar. Eu acredito que essa saga de filha só deve aparecer quando estiver acabando mesmo os personagens. Até hoje mesmo, nós não temos nem o Yoga de Aquário e o Shiryu de Libra, por exemplo. Andrés Estevam mandou. Pode colocar dois cosmos lindares em cada personagem? Ia ser muito louco. E eu não acho que ia ser muito louco, não. Acho que ia ficar mais câncer ainda. O PVP, imagina aí, o Arax com dois cosmos. Sei lá, tipo, o Hags com dois cosmos. Tanatos com dois cosmos. E ficaria, talvez, o PVP é um pouco mais tóxico. Mas isso aí é meu ponto de vista. Não vou dar alguns exemplos agora, mas gostaria de ouvir os seus exemplos. O que vocês acham? Ficaria mais balanceado ou ficaria mais tóxico o PVP se pudéssemos colocar dois cosmos lindares? Mas nada impede de ter um PVP especial, como o PVP melee, com essa estratégia aí. Que aí não vai ficar tóxico forever, né? Só tóxico temporal. O CKK mandou aqui, ó. Ninguém falou ainda ou provavelmente só eu vacilo com isso. Gostaria que todos os tipos de missão, quest diária ou eventos após ser completada e não coletada, a premiação fosse enviada pelo correio, assim como em alguns eventos específicos. O que ele tá querendo dizer? A gente vai pegar algumas recompensas. Ao invés de a gente já dropar aquela recompensa, ele vai lá pro e-mail, a gente esquece, né? Ou então lota lá na MX50 e perdemos recompensa. Eu realmente também concordo com o nosso amigo. Eu acho que o e-mail poderia somente para recados e tal, ou alguns eventos bem esporádicos fora do jogo, né? Por exemplo, o evento do Hacks que teve lá, né? Da gente fazendo no site da GT de eliminar ele. A gente não vai coletar ao mesmo tempo. Então o entorno do jogo vai estar lá como item não resgatado. Eu acho que seria mais da hora, concordo com ele. Ele complementou aqui, como diria o avô do Jack Chan. Mais uma coisa, gostaria que a equipe do E-Design não fugisse do tema que você deseja quanto ao assunto é skin. A do Wicked Vino, por mais diferente que seja, não foge. Porém, skins de praia, escola e baile é forçar muita barra achando que é criatividade. Algum diz que a Tencent tem ligação direta. Não sei, porque tem jogadores que curtem. Então se tem jogadores que curtem, eu acredito que ainda teremos, né? Então se 30% dos jogadores curtirem, eles vão lançar. E aí os jogadores que não curtem, tem a opção ocultar visual. E se você vai jogar no PvP, você vê que tem maioria dos jogadores que não ocultam visual. Porque eles estão gostando da skin. Então, temos que aceitar, né? A galera prefere skins do que a temática do jogo mesmo. Então é isso, Carvalhos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do canal. Não esqueça de me seguir no meu segundo canal de lives, nem CL. E também lá na roxinha, que a partir de janeiro eu vou começar a trazer lives de outros jogos pra bater papo. Eu pretendo começar com a série Arkham do Batman. Então quem quiser acompanhar eu flopando lá, fazendo misplays também, de jogos de aventura e ação, me segue aí, ambos os links na descrição dos dois canais. Nem CL e nem PlaySS lá na roxinha. Bom farm pra todo mundo, boa virada de ano, valeu e fui!